Esportivo de Tucunaré, pegamos um belo exemplar aqui ó, um não né, pegamos outro também, mas vamos mandar pra vida, porque isso que é pescador esportivo ó, aí ó, manda lá, solta o bicho e vamos pegar mais, enquanto tá batendo aí, peraí que o barco tá girando, vai solta, aí parceiro, aí é o guardão! Vai lá então, vai lá, é o seguinte, tinha que nem nada enquanto lá, vai Pedrão, me chama Pedrão! Ah, caroço! Pedrão, dá uma olhada na lista aí, Pedrão! Aí Pedrão, depois eu te mando lá!